Um encontro aguardado que promete aventura, diversão e reúne pessoas de diferentes países. Todos com o mesmo voto, ser um servo de Deus e amigo de todos. Logo, os desbravadores correram para conhecer as atrações do tão esperado acampamento. E além de se divertir, eles estão aprendendo muitas coisas e conhecendo alguns amigos especiais. Eles são grandes, fortes e assustadores. E se você está em Barretos participando do 5º Campuri de Desbravadores da Divisão Sul-Americana, muito cuidado. Você pode acabar encontrando um deles e não assim parado, mas andando por aí. O famoso Dino faz parte do Creation Place, que está localizado na portaria da Estátua do Peão. E é um espaço que ensina aos desbravadores um pouco mais sobre a criação. Não, para nada. Foi super estranho ver o dinossauro e nos divertimos muito com minhas amigas e foi demasiado entretenido. Primeira vez que eu vejo no Campuri o dinossauro. É diferente. É algo que a gente não está acostumado a ver. Eu achei bem inovador, porque foi meio engraçado. Eu fiquei tipo, ué, um dinossauro? Bem engraçado. Foi divertido, bem divertido. É bem contagiante o pessoal, mas o calor é tenso. Tomei um banho sem querer aqui dentro, de suor, mas é legal. É muito bom, muito gratificante. O nosso é o seu dinossauro maior! O nosso é o seu dinossauro maior! Além de se divertir com os dinossauros, os visitantes encontram por lá fósseis, participam de uma pequena escavação e entendem um pouco mais suas origens. Eu nunca desenterrei um fóssil na minha vida, mas foi uma sensação inovadora e eu achei que foi muito legal. Porque é um, sei lá, é tipo uma coisa diferente que a gente não faz todos os dias. A gente leva isso no coração junto, porque é uma sensação que a gente não vai ter muito cedo de novo e não tem sempre. Quem trouxe todas essas novidades pra cá foi o Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, em parceria com a Sociedade Criacionista Brasileira e apoio do GRI. Mas, pra quem quer um pouco mais de adrenalina, pode entrar em um parque de dinossauros e se sentir pequenininho do lado deles. É bom demais! Parece que a gente realmente tá no lugar, sabe? A gente olha assim, aparece um dinossauro aqui, outro ali e é bem legal, é uma experiência muito boa, pra falar a verdade. Mas você pode estar se perguntando, por que falar de criacionismo no Campuri? E, aqueles que convivem diretamente com a garotada, apoiam o tema. Pra mim, esse é o clube estabelecendo a origem de cada um de nós. A importância de voltar nossos olhos para a criação, para Deus, como princípio de todas as coisas, é fundamental. E fazer esses meninos pensarem nessa realidade, imaginarem como eles foram criados, e dar a eles argumentos para falarem diante dos amigos, que eles acreditem em um Deus que criou todas as coisas, é fundamental e vai fazer muita diferença na vida deles. E eu acho muito importante ter esse assunto sobre o criacionismo, porque, como bióloga de formação e professora de adolescentes do sexto ao nono ano, é muito importante a gente ter esses temas aqui, né, pra jovens dessa idade, que estão sob a influência do mundo. E assim os desbravadores seguem, aprendendo e descobrindo como tudo começou. E assim os desbravadores seguem, aprendendo e descobrindo como tudo começou.